E aí pessoal, derrota e preocupação, o Grêmio perdeu para o Bragantino na tarde deste sábado e sim, olha para a tabela de classificação, nós vamos falar sobre isso a partir de agora, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, jogando no Couto Pereira, para pouco menos de 10 mil pessoas, o Grêmio foi amplamente dominado pela equipe do Bragantino e perdeu por 2 a 0. Um gol no primeiro tempo, bem no início do jogo, e um gol na segunda etapa, um gol de pênalti. Pênalti cometido pelo Fábio em um cruzamento que a bola bateu na mão dele. Um jogo que preocupou pela naturalidade. O Grêmio fez a opção e fez bem em tirar os titulares do jogo, optou por um time totalmente reserva, começou com 4 volantes, jogou com o Rafael Cabral, o Fábio, os dois meninos na defesa, o Natan e o Gustavo Martins e o Mike na lateral esquerda. Teve Vijaçante, teve Carbajo e um pouco mais à frente deles teve o Duque Heróis, na direita o Edenilson, na esquerda o Gustavo Nunes e na frente o JP Galvão. O Grêmio jogou em cima de alguns lampejos do Gustavo Nunes, nada conseguiu construir, o gol do adversário saiu muito cedo, o Grêmio tentou pressionar, tentou ter força, até teve em determinado momento, mas as coisas não foram construídas como se imaginou e o adversário sempre foi dominante na partida, com mais posse de bola, com mais qualidade, com mais velocidade e criou uma imagem de que esse time reserva do Grêmio vai ter muitos problemas quando tiver que jogar dessa maneira. Já tinha sido assim no jogo contra o Bahia e hoje, mais uma vez, se mostrou ineficiente para enfrentamentos como esse. O problema é que essa vai ser a lógica. Ninguém discute, por exemplo, que o Grêmio tinha que fazer essa opção. O Grêmio precisava poupar os seus jogadores, que haviam feito um jogo muito complicado na quarta e que vão precisar fazer um jogo de exceção na terça. O Grêmio, na terça-feira, decide a sua vida na Libertadores. E essa vida tem valor financeiro e essa vida tem também um valor de, talvez, o único campeonato, junto com a Copa do Brasil, que o Grêmio possa vencer ainda nessa temporada, já que o campeonato brasileiro, nós sabemos, é complicado. Para você ter uma ideia, no mês de junho, o Grêmio fez a primeira de nove partidas. E esse time reserva poderá estar em jogo quatro jogos. E aqui está o problema. O próximo jogo do Grêmio é fora, contra o Flamengo, depois, também em um local neutro contra o Botafogo, e depois, também em local neutro contra o Inter. Sem, claro, jogar fora de casa, contra o Fortaleza. E o Grêmio, neste momento da tabela, o Grêmio jogou cinco jogos. Nos dois jogos, na arena, o Grêmio venceu. O Grêmio tem 100% de aproveitamento na arena. E fora de casa, ou em outros estádios, o Grêmio perdeu as três. O Grêmio perdeu para o Bahia, o Grêmio perdeu para o Vasco, e o Grêmio perdeu também, hoje, em um campo neutro, mas perdeu para o Bragantino. A naturalidade com que perdeu é que mais preocupa. O Grêmio precisa muito entender esse processo, porque hoje, por exemplo, nós temos uma notícia, que foi a entrevista do presidente Alberto Guerra, que disse que o Grêmio vai contratar na janela. Se falou em dois nomes, inclusive. Por quê? Porque está vendo a dificuldade. É sempre importante que a gente... O que nós, que estamos fora do ambiente, acabamos vendo, os dirigentes e a comissão técnica, o próprio grupo, vê antes. Então, o que ficou claro a partir desse primeiro movimento é que o Grêmio, de fato, começa a enfrentar algumas situações de preocupação. Preocupação. A tabela é uma preocupação. O rendimento dos reservas é uma preocupação. Por quê? Porque o Grêmio, se tiver esse rendimento e não conseguir contar com o fator local até setembro, outubro, será um pavor o Campeonato Brasileiro. Um pavor. E isso preocupa muito. O Renato depois mexeu, colocou o Cristaldo, colocou o Soteldo, colocou também o Galdino por dentro na do JP Galvão. O Grêmio tentou, mas não conseguiu. A justificativa muito se dá por essa falta de ritmo. Eu não acho que seja isso. E se fosse falta de ritmo, a gente teria uma... uma maneira mais... óbvia de resolver, que é botando o ritmo, tu resolve. não é. Pra mim falta muito fator local, muito, e pra mim falta também essa... essa... ideia de que o grupo não precisa de valores. Acho que precisa. E isso pode, ali na frente, já causar algum tipo de evolução, que é a chegada desses novos nomes. O goleiro Rafael Cabral, individualmente não foi mal, não teve culpa nos gols. um gol, o cara acertou o ângulo, no outro gol, o pênalti. O Fábio, mesmo fazendo o lance do pênalti, fez um bom jogo. Os zagueiros do Grêmio não estão ainda fortemente à altura pra fazer enfrentamentos como esse. Não é à toa que o Grêmio contratou o Rodrigo Caio e contratou o Gêmer, só porque precisa botar, tá voltando o Jeromel também. O Mike, que volta de lesão, fez um jogo ok, nada demais. O Vijaçante, muito nervoso, ele que viaja e não joga com o Grêmio nos dois próximos jogos. O Vijaçante, ele tá muito nervoso, mas ele lutou, brigou, perdeu chance de gol, esteve brigando todo o tempo. O Carbajo, pra mim, é a boa novidade. Voltou depois de bastante tempo começando o jogo, encurtou os espaços, deu bons passes, mesmo que o lance do primeiro gol tenha sido uma jogada que ele acabou não chegando a tempo de enfrentar o meia do adversário, mas gostei dele. Aí, o Edenilson muito abaixo, muito mal o Edenilson, jogou muito pouco o Edenilson, não conseguiu. O Duqueiroz também jogou, no segundo tempo eu achei que ele tava melhor um pouco, aí o Renato substituiu, mas ele muito mal, saiu vaiado pelo torcedor. O Gustavo Nunes jogou bem, correu, lutou, foi a preocupação do adversário, mas uma outra jogada dele também não foi efetiva, poderia ter sido mais. JP Galvão também não fez nada no jogo, saiu vaiado também, JP Galvão, que pelas informações da reportagem está completamente fora do... fora dos planos do Grêmio, deve sair assim a partir do final do seu contrato, mas estará com a camisa do Grêmio em algumas partidas. Também entraram depois os titulares, o Soteu daquele jeito dele, fez uma outra jogada boa, o Galdino não teve muitas vitórias, não conseguiu resolver muita coisa e o Cristaldo também, ele já com algumas chances conseguiu chutar bolas e ele é o único meia do grupo do Grêmio e o Grêmio deve buscar reforço por aí. Você tá vendo aí? Sabe onde é que eu tô gravando esse vídeo? Aqui na antessala do estúdio da Atlântida, da Rádio Atlântida e às oito da noite, pra quem tá vendo esse vídeo antes, tem live no canal do CCD, pra gente falar desse jogo e, claro, projetar o jogo de terça-feira. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube. o que é que eu tô gravando? o que é que eu tô gravando? E aí,